Midorikawa Ryuji, ou Jordan Greenway, foi o capitão da Gemini Storm. Nessa época, ele ainda tinha o nome de Razzy, Lassie ou até mesmo Janus na versão americana. Após a derrota do Instituto Alien, Midorikawa foi escalado para o Inazuma Japão, onde atuou como meio campista durante as eliminatórias asiáticas. Infelizmente, após isso, ele não retornou ao time. Já Sagnuma Osamu, também conhecido como David Quagmire, foi o capitão da Epsilon, onde na época ele atuava com o nome de Dias Arm, Desalmado e até Devlin. Ele atuou como goleiro da Epsilon, atacante da nova Epsilon e meio campista do Neo Japão, time esse que ele foi capitão e idealizador. O objetivo dessa série é mostrar toda a evolução dos personagens, e pra isso eu jogo todos os jogos que eles já aparecem, mostrando tudo o que eles podem aprender no decorrer da franquia, desde o primeiro jogo pra Nintendo DS até o último pra Nintendo 3DS, cobrindo até mesmo o Inazuma Leven Go Strike 2013 pra Wii. Mas antes de começar, eu quero pedir humildemente o seu like, a sua inscrição e agora bora pro vídeo com todas as técnicas do Midorikawa e Sagnuma. Inazuma Leven 2! Kyo-i no Shinraksha! Fire! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL God Mão! Trai-n-e-n-e-n-e-pão! Lúm-lúm-lú! Filipe-n-bó! Vão for! Drill Smasher! Drill Smasher! Drill Smasher!